a possibilidade até mesmo de condições adversas, mas trazendo algumas pancadas de chuva. Tomara que aconteça, né? João Dúlios, prefeito de Cruzeiro do Sul, o Vomir também está aqui, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Nicolas, bom dia, ouvintes, em especial os nossos munícipes de Cruzeiro do Sul. Bom, voltando, não é nova esta situação toda, esta polêmica envolvendo a questão de habitantes, a questão de de divisas de Cruzeiro do Sul com o lajado, só que agora preocupa o bolso, preocupa a questão financeira, porque pelo censo, uma espécie de prévia que o IBGE fez, é um cálculo, o Vomir que entende bem de matemática, é um cálculo matemático de projeção, porque eles não visitaram todo mundo ainda, né? Projetando uma população para Cruzeiro que vai deixar a desejar na questão do FPM, né, João? Verdade, Paulo, vou dizer que pra nós foi uma surpresa, né? E vamos dizer uma surpresa negativa, porque a gente entendeu que esses números não fecham, até porque pelas carteiras de SUS que temos, né, das nossas carteirinhas, não bate, o número de alunos, que era de oitocentos, foi pra mil e duzentos. Então, no momento que veio esse resultado do IBGE, a gente contesta e te confesso, Paulo, que a gente também já acionou a questão jurídica, né? Porque a gente entende que os números não fecham. E como você mesmo falou, né? É uma questão de de ter o prejuízo para o nosso município, porque pelo mapa que eles nos mostraram, e aí eu acho que o secretário entende muito mais disso, porque ele estava à frente e teve, até foi procurar o pessoal do IBGE, para que a gente possa ter uma noção de do que se fazer, porque nós temos um mapa a qual não condiz com o que o IBGE nos mostra. Então, nós estamos aí agora, claro, vamos dizer, com técnica, com calma, para poder procurar os órgãos para que a gente possa realmente mostrar que os números que eles nos apresentaram estão incorretos. Bom, Mir, é interessante explicar essa questão da carteirinha do SUS, que que é o passaporte para atendimento universal da saúde. Qual é que é a discrepância que existe? Bom dia. Bom dia, Paulo, Nicolas, ouvintes. Bom dia. A discrepância que existe ali, Paulo, é no rumo do município. Existe pelo mapa do estado uma divisa aberta, é uma surpresa que nós tivemos aí, existe uma divisa aberta. Como? É, no mapa do estado, eu até tenho uma cópia aqui, o estado informa que existe uma divisa aberta. Não há uma divisa limítrofe ali entre Cruzeiro e Lajado. Tem discussão. É, o mapa de Cruzeiro tem um limite, que é a rua da divisa, o nome dela é rua da divisa. O mapa de Lajado, do município de Lajado, também tem este rumo. Mas o mapa do estado, não. E no mapa do estado, ele coloca uma pré-divisa, uma rua antes, a Nossa Senhora de Fátima. Então, todos aqueles moradores que estão entre Nossa Senhora de Fátima e rua da divisa, foram recenseados por Lajado. O recenseador de Lajado visitou eles. Ou seja, numa escola que existe no município, um posto de saúde que existe no município, um ginásio que está no município, foi recenseado por Lajado. Ali que está a diferença. Aqui no Canarinho, na divisa, a mesma coisa. Então, nós temos divisas. E este fato aconteceu na época quando houve essa discussão do campo do Lajadense. Ali no campo do Lajadense, se criou algum rumo, o município contestou aquele rumo e o estado, literalmente, não fez nada e deixou aquela divisa aberta. E hoje, no censo, apresentou isso como sendo Lajado. Nós imediatamente ingressamos judicialmente. Na quinta-feira, a gente já protocolou com o IBGE. Nós tivemos reunião quarta com eles. O IBGE colocou bem claro que não é norma do IBGE. Sim, ele segue uma regra do estado. O estado forneceu esse limite para eles. Isso aqui é Lajado, isso aqui é Cruzeiro. E eles colocaram os recensadores de acordo com essa normativa do estado. Nós vamos ter que entrar em contato com o estado imediatamente. Já falei com o prefeito. Eles agora estão meio que em recesso, esses primeiros dias aí. Assim que eles retornar, nós vamos ter que entrar com o estado. Porque isso, no FPM, Paulo, nós estamos em 0.8. Mas a intenção que eu tinha pela nossa projeção é que nós ia chegar em 1.0. E esse 1.0 representa muito para o município de Cruzeiro. E o que eu tenho notado é que todo esse tempo nós estamos com essa população em Cruzeiro e não recebemos retorno por ele. Por isso que o orçamento de Cruzeiro se torna tão exprimido. Ou seja, daqui para frente nós íamos piorar. Quer dizer, o ICMS, que é por população, nós teríamos menos arrecadação se isso aqui fosse valido daqui para frente. Então, de 2023 agora em diante, nós íamos ter menos arrecadação ainda. E a população continuou. Nós estávamos em 2010 com 12.400 e alguns habitantes. Agora, em 2022, nós íamos para 11.600. Em 2010, nós tínhamos 1.700 alunos matriculados. Agora nós estamos com 2.400. A gente sabe que o índice de natalidade diminuiu. O número de alunos aumentou e a população teria diminuído. Uma coisa que não tem lógica. E as carteirinhas do SUS? Aumentaram significativamente. Elas vão de acordo com o número de alunos matriculados aumenta. Porque assim, atrás de alunos, Paulo, tem família. Os alunos não vêm por conta. As crianças não vêm só elas. Atrás das crianças tem famílias, tem avós. E eles vêm lá, se instalam. E isso está aumentando no município de Cruzeiro o número de alunos, porque a educação lá tem uma prioridade. E as pessoas começam vindo de outras cidades para se instalar em Cruzeiro, para ter uma educação digna para os seus filhos. Com isso, vêm as famílias que vão buscar cartão SUS. Nós temos três geriatria em Cruzeiro, que é um dos grandes problemas nossos. O delinquente chega lá de Porto Alegre, se instala na geriatria em Cruzeiro, faz cartão SUS, ele é munícipe de Cruzeiro. E Cruzeiro tem que fornecer tudo para ele. Então, essas coisas, a gente vai aumentando essa população de uma forma vertiginosa. E quando você pega um censo aqui, você tem uma redução de mil. Um detalhe na questão do cartão SUS. Pelo que se tem conhecimento, mesmo tendo em outra praça um cartão SUS, quando chega numa praça, quando chega num lugar, numa cidade nova, como o Cruzeiro vai e faz o cartão SUS, não anula o cartão anterior. Não anula o cartão anterior, mas ele continua exigindo aquele cartão SUS, porque ali é a residência dele. Se ele está lá... Daí ele passa a ter domicílio em dois municípios? É. Ali eu não não saberia lhe dizer se ele voltar para o município de origem dele lá e usar o cartão SUS, ele poderá ter também. Mas o... Vamos pegar na geriatria, naquele momento domicílio que ele faz aquele contrato lá na geriatria, que ele está lá, esse é o documento de residência dele. Naquele momento a residência dele é em Cruzeiro do Sul, mesmo que ele venha lá de outros municípios. Nós temos gente, Paulo, de Santa Catarina. Veio lá, se instalou ali, está lá e precisa todo mês entregar a fralda pra ele, tudo, os medicamentos, isso aí tem que ser feito. E quem paga é o município? E quem paga é o município. E quem paga é o município. Então isso está inchando esse custo dentro da área da saúde, por exemplo, que está vinculado a essa geriatria, esse recurso da saúde. Existe uma legislação federal que você tem que comprometer 15% do orçamento em saúde, 25% da educação. Existe uma regra. O município de Cruzeiro, agora eu não fechei ele esse ano, tá? O município do ano passado deu 29,90 pra não dizer 30. Esse ano vai passar de 30. Nós estamos com o dobro e se a gente for perguntar à população, todo mundo está dizendo, ah, saúde de Cruzeiro é ruim, a saúde de Cruzeiro é ruim. Então, assim, ó, nós temos muitas pessoas, por orçamento que tem, você gasta muito e mesmo assim você não consegue atender as pessoas. Tem algumas regras muito loucas que deixam a gente. Bom, Romir, esses dados todos que que você apresenta são fundamentais pra fazer essa contestação e em termos de números, já existe um levantamento de qual seria o prejuízo que Cruzeiro terá em dois mil e vinte e três por conta dessa revisão? Assim, Nicolás, se nós pensarmos só em FPM, se nós passarmos a ter treze mil e quinhentos habitantes, que eu estimo que nós temos, e eu acredito até mais, nós já passamos de zero ponto oito pra pra um, um ponto zero. Só ali, Nicolás, nós temos cinco vírgula cinco milhões, se olhar pelo orçamento. Sem contar que o ICMS é considerado por habitante. Então, se nós tivermos onze, ele tem uma um cálculo, se nós tiver treze, ele vai ter outro cálculo. Então, isso é um pouco relativo, mas é significativo, não tenha dúvida. E o orçamento de Cruzeiro pra dois mil e três? Cinquenta e cinco milhões. Interessante também o aspecto cultural e geográfico desta discussão de divisas. Além desta questão da rua, da divisa, ou Nossa Senhora de Fátima, que foram os dois parâmetros utilizados no censo do IBGE, tem aquele lado lá de São Bento, tem o próprio estádio do Lajadense, tem uma escola localizada um pouco mais adiante. Como é que fica isso tudo? Aquela escola já tá, ela foi construída muitos anos atrás por Lajado, dentro do território de Cruzeiro. Até que se você olhar no mapa, existe uma divisa, ela tá daquele lado esquerdo. Ok, aquela escola, o município nunca contestou, só que com essa lida do Lajadense. Mas em quem é escola hoje? Ela é de Lajado. Ela é de Lajado. Tá no território de Cruzeiro. É. Há muitos anos atrás, ela foi vista que estava em território de Cruzeiro, mas Cruzeiro aceitou, admitiu e colocou o mapa. Se você vai olhar o mapa, lá você vai ver, ele faz só uma voltinha por trás da escola, naquele rumo, porque aquela escola está bem perto da Fábio Compensadas, não sei se alguém consegue só localizar, mas ela está do lado de Cruzeiro, né? Existe aquela rua da divisa, Fábio tá em Lajado, do outro lado é Cruzeiro. E ela tá do lado de Cruzeiro. Mas o município não contestou, isso já vem coisa de anos. Mas com a história de Lajadense, que ele veio mais pra dentro, eles criaram um outro rumo, Paulo. Eles criaram um outro rumo. Se a gente olhar aqui pelo mapa, pra ver que existe no mapa uma parte aberta, né? Você tem a rua da divisa, aí daqui a pouco aqui no meio tem um, não tem, o estado formou assim. Ali perto da zona do Meretrício? Do outro lado do Lajadense? Não, aonde não tem a divisa é bem na rua Nossa Senhora de Fátima do Rio ali. Bem ali na inicial, na Nossa Senhora de Fátima, até lá em cima, bem na rua da divisa. Vai até a Saibreira? Isso, até na Saibreira, ali não tem não tem divisa. Ali não tem divisa, aquela divisa aberta. E ali é uma população densa, Paulo. Ali eu falei com o Paulo Guintra ali, que é da do IBGE de Lajado, ele disse que só naquele, naquela ruazinha foi mais de oitocentos pessoas que moram ali. Nós temos ali, Paulo, naquela urna, aquele, aquele bairro ali no Passa Estrela, que votou mais de mil eleitores, mais de mil eleitores que votaram em Cruzeiro, que usa o posto de saúde de Cruzeiro, que usa a escola de Cruzeiro e agora pelo Senso São Lajado. Então tem coisas que não, não dá pra aceitar. Ingressaram na questão, na parte jurídica, para tentar mudar. É, é que assim, ó, pelo IBGE, ele já bateu o martelo e diz que os dados de Cruzeiro estão prontos, cem por cento apurados. Alguns municípios ainda não, Cruzeiro já estaria pronto com onze mil seiscentos e oito habitantes. Nós contestamos esses dados pra que não, pra que não tenha homologação, diga, disso e bata um martelo e diga, agora não dá pra mudar só no próximo Senso. Então nós entramos lá, quinta-feira já entramos com a ação, mas assim, ó, o IBGE disse bem claro, nós só seguimos o que o Estado nos informa. Mas a gente contestou o IBGE e vai agora em busca do Estado pra realmente dizer onde é que é esse rumo aqui e sim, aquela população que foi buscada naquele, naquele lado ali que passa a valer Cruzeiro de novo. E se não for assim, Paulo, é lamentável a gente falar, né? Mas acredito que vai ter essa, essa, esse limite certo, nós vamos ter que criar esse limite que tá sendo feito e sim, aí essas pessoas vão ter que procurar lajado, porque não, não há como o município de Cruzeiro sustentar alguém que por mais dez anos vai permanecer pelo censo, pela contagem de lajado. É uma, 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 uma coisa estranha, mas. É estranho mesmo. Venâncio Aires também faz esse mesmo questionamento em relação a, a uma população abaixo do que era estimado e existe alguma comunicação, o que que pode ser feito de outros municípios que também estão questionando essa, essa, essa radiografia do censo? Me parece que Venâncio Aires, Nicola, ele tá mais questionando a questão do levantamento que foi feito, que muitas pessoas não foram recenseadas, em Cruzeiro também aconteceu isso. Não é divisas, né? É, não é na questão divisas, né? Eles não foram recenseados. Eu acho que o censo foi muito precário, até porque não, eles entravam em contato com o município, precisavam recenseadores e não se encontravam pessoas, ficou bastante precário, muitas, muitas pessoas ali me ligaram, né? Ali na prefeitura e pedindo, pá, quando é que o censo vai passar, que ninguém passou, que nem passou. Então, assim, eu sei da dificuldade, as pessoas trabalham durante o dia, não estão nas suas casas, o recenseador passa, ele passa, lá em casa passaram, tá bem a tardinha, né? Era acho que sete, sete e meia da da noite, mas eu sei de muitas pessoas que eles não passaram. Hoje existe pelo IBGE um canal, né? Que a pessoa pode fazer o censo através, eletronicamente, se não for recenseada, se, né? Coloca o nome, faz e preenche aquele cadastro via online pra o IBGE poder colocar, as pessoas junto, né? Nesses dados deles, né? Há necessidade ainda da do levantamento presencial do recenseador, o município não tem um cadastro através, o SUS, por exemplo, não tem um cadastro completo das famílias, faixa etária, número de integrantes? Tem, tem. Existe assim, né, Paulo? Aí vamos, vamos dizer assim, pra que fazer fácil se dá pra dificultar? Vamos usar essa expressão. Porque é tão simples, qualquer aposentado que hoje for a banca, ele vai ter impedido o seu recurso se ele não fizer um cadastro. Cara, da mesma forma, da mesma forma, atualiza teu cadastro no SUS, atualiza teu cadastro cá, teu cadastro tá desatualizado e vai colocando isso diariamente, tu não precisa criar um censo, vai alimentando, tá desatualizado, teu cadastro vai ter que te atualizar de novo e esse cadastro, vamos dizer assim, IBGE, ele estaria sempre atualizado. Mas me parece, de uma forma eletrônica, hoje seria tão fácil, tão simples, mas não sei porquê, realmente não, não entendo. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem acesso a esses dados, seria uma coisa tão simples de atualizar e tão, tão pontual assim, né? E não, é feito de uma forma, parece tão precária, tão antigo. E aí, difícil. Mas tudo bem. Ali na, na Frederico, o Germano Hansen, Paulo, teve várias pessoas assim, inclusive, na sequência de três casas, até, até a pessoa não sabe disso, pode dizer meu nome no rádio lá, que eu, que eu afirmo, que eles não passaram, já estavam o dia inteiro em casa, são pessoas aposentadas, que estão em casa, não é questão de trabalho, e não foram procurados, e isso que nos estranha. E quando você diz, Paulo, nós termos, vamos dizer, um cronograma, seria bem mais fácil, nós temos o, nós poderíamos provar, que nós temos tantos cartões SUS, nós temos tantos alunos, então, facilitaria e muito, aí nem precisaria essas pessoas ir nos difícil acessos e tal. Então, que nem o secretário falou, às vezes, se dá pra facilitar, pra que dificultar. Tá bem, obrigado, prefeito João Dúris, Valmir, muito obrigado também pelas informações, tomara que, assim que tiveram a posição, na questão jurídica, nos informe, por favor. Obrigado, Paulo, obrigado, Nicolas, e sempre estamos à disposição, quando entender, a gente vai estar aí. Obrigado, gente. Abraço, Valmir, obrigado, João Dúris, prefeito de Cruzeiro, Valmir, secretário lá de Cruzeiro do Sul, 7h30 e...